Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui neste canal. E se você ama perfume doce, perfume com baunilha, perfume com notas gourmands, perfume doce nacional, natura, esse vídeo é pra você, tá bom? Então, neste vídeo eu vou indicar pra mim, que pra mim, são os melhores perfumes doces da natura. Gosta de docinho? Então, esse vídeo aqui é pra você e esses perfumes também, tá bom? Perfumes doces, gente, são ideais pra gente usá-los em dias mais frios, agora que o inverno já chegou, né, em alguns lugares. Mas, perfumes doces são ideais para pegar o crush, porque geralmente homem gosta de perfume doce, sabe assim? Perfume doce, dependendo da potência do doce, é um perfume que são fragrâncias que agradam mais os olfatos alheios. Nem todo mundo que gosta de perfume doce, mas assim, a maioria das pessoas gostam de sentir um cheirinho docinho, gostosinho nas pessoas. Então, por isso, eu resumi, reuni todos os melhores perfumes doces da natura aqui pra vocês. Lembrando que essa semana é a semana WIKI NATURA, tudo com até 60% de desconto. Desconto mais o cupom especial pra vocês, que tá na descrição e no comentário fixado, que é desconto mais. Que os produtos podem chegar a 80, 80% de desconto, minha gente. Então, corre pra aproveitar que é só essa semana a WIKI NATURA, junto com esse cupom de desconto. Vou deixar o link e o cupom na descrição do comentário fixado pra vocês, tá bom? Então, corre lá, aproveita. Então, vamos lá. Todos esses perfumes que eu vou citar aqui pra vocês são femininos, tem alguns masculinos, e todos eles estão em promoção. Então, toda sexta eu trago aqui as melhores promoções e videozinhos falando da natura. Então, hoje é perfume doce, natura nacional. Vamos lá. Ah, já deixa aí nos comentários qual o seu perfume doce favorito. Seja da natura, seja do Boticário, seja da Avon, seja importado, nacional. Deixa aí qual é o teu perfume doce favorito. Deixa aí nos comentários. Vamos lá. O primeiro doce que eu vou indicar é o Cris Cachoque. Gente, pra quem gosta de um doce para o dia-a-dia, o Cris Cachoque é excelente. Ele tem caramelo, ele tem baunilha, ele tem um toque floral, só que ele é um doce com cheirinho meio que de pirulito e caramelo. Porém, nada é enjoativo, ele não é forte, ele não é enjoativo, ele não incomoda o olfato alheio, sabe? É aquele perfume doce para o dia-a-dia. Quem gosta de perfume doce, mesmo no verão, o Cris Cachoque é excelente pra você. Sim, porque ele é um doce, porém, é um doce calminho, é um doce gostosinho, que mesmo no sol de 40 graus, ele não vai desandar. Eu já fiz isso, tá? Então, assim, minha loja era bastante. Mesmo no solzaço, o Cris Cachoque é excelente, tá? Porque ele é um doce, porém, não é um doce enjoativo. Já o irmãozinho dele, o Cris Cachoque é um perfume mais doce, poderoso, sensual, marcante pra noite e pro inverno. Então, o Cris Cachoque é pra noite, o Cris Cachoque para o dia, tá bom? O Cris Cachoque, pra quem ainda não conhece esse perfume, ele tem cheiro de frutas vermelhas, parece um licor, uma torta de frutas vermelhas e um fundo levemente amadeirado do patchouli, que deixa ele com a sensação de um queimadinho. Parece que o fundo dessa torta de frutas vermelhas queimou. Uma delícia, uma delícia. Recomendo muito aí para vocês. Outro que eu vou indicar é o Ud Vanilla. Esse Ud aqui, apesar de ser amadeirado, ele tem essa baunilha baiana bem doce. Ele é um perfume bem doce. Um doce cremoso, um doce açucarado, junto aí com o Ud que deixa ele amadeirado. É um doce também para o inverno, é um doce para dias frios, é um doce poderoso, é um doce chique, é um doce super marcante. Então tem que ter personalidade para usá-lo, porque esse Ud aqui não é para brincadeira não. Eu amo ele. Essa baunilha foi a melhor coisa que a Natura fez. Foi ter colocado baunilha no Essencial Ud. Ficou... Meu Deus, que susto, Senhor Jesus! Ficou perfeito! Perfeito! Eu quero ver minha cara de susto que eu tenho. Gente, se eu não derrubar nada em algum vídeo meu, não sou eu. Ainda bem que aqui no meu estúdio eu forrei esse cantinho aqui onde eu gravo, de tapete fofinho, porque se o perfume cair, ele não quebrar. Quase que eu tive um infarto agora, quase que eu morro. Que susto! Posso quebrar nenhum perfume, não. Mas enfim, voltando para os perfumes. Ilia Secreto. O Ilia Secreto também é um perfume bem, bem, bem doce. O Ilia Secreto, gente, nada mais é que um vinho bem doce. Aquele vinho bem doce, aquele vinho bem... Parece que o vinho está com baunilha, sabe? Bem açucarado. Uma delícia, uma delícia. Toda vez que eu uso o essencial, o Ilia Secreto, eu me sinto passando, jogando em mim um suco, um vinho de uva bem doce. Uma delícia. Também é sensual, super jovial, noturno e invernal. Amo demais. Dois masculinos, na verdade, três masculinos que eu vou indicar aqui para vocês, são o Homem Corágio, que é muito, muito, muito doce. É um perfume doce, bem ambarado. O segundo, Homem Dom, Natura Homem Dom, que ele já tem um cheiro de chocolate. Quem gosta aí de perfume com cheiro de chocolate, o Natura Homem Dom, é perfeito para você, tá? Então, quem gosta aí de perfume com cheiro de chocolate, Natura Homem Dom. Ele é masculino, mas ele tem cheiro de chocolate, mas, gente, ele é bem doce. E também o Homem Sagaz, que é bem carregado no âmbar e baunilha. Também é uma delícia. Outro da linha Humor, mais dois da linha Humor que eu vou indicar, é o primeiro Humor, que é um licor de cereja, bem doce, tem cheiro de pirulito de cereja, bem docinho, amo demais, super forte, por onde você passar vai chamar a atenção. E também o Curtidas de Humor, que acabou de voltar. Ele é uma delícia. Parece uma sobremesa de frutas roxas, ameixa, frambuesa roxa não, groselha negra. Uma delícia, mas, gente, o Curtidas de Humor. Se você gosta do Curtidas de Humor, aproveita que ele voltou lá no meu espaço digital e ainda voltou com promoção. Link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Também da linha Ilia tem o Ilia Ser. Apesar do Ilia Ser ser muito floral, ele é bastante carregado nas flores. Ele também é um perfume bem doce. Ele tem uma baunilha bem doce, aquela baunilha bem de doer os dentes, assim, sabe? Junto com muitas flores. Por isso que eu coloquei esse perfume Ilia Ser nos perfumes mais doces da Natura. Porque, apesar do floral, ele é bem abaunilhado. Ele tem uma baunilha bem forte, bem proeminente. Maravilhoso, meu gente. É um perfumão. A resenha está aqui no canal. Quem ainda não conhece, quem ainda não deu valor para o Ilia Ser, precisa conhecer. Porque ele é muito potente. É muito forte. Quem gosta aí de chamar atenção, o Ilia Ser é maravilhoso. Vamos agora para os Lunas. Separei vários Lunas aqui pra vocês. Porque da linha Luna tem muito perfume doce maravilhoso. O primeiro, o Luna Absoluta, que é a cara do lá no I3O. Muito maravilhoso. Super doce. O Luna Força, que é um doce amendoado. Tem uma baunilha, uma amêndoa de fundo ali, bem envolvente, bem forte, bem legal. O Luna Intenso, tá? Aqui parece que ele vai sair de linha, minha gente. O Luna Intenso. Então já garanta aí o teu backup, tá? O Luna Intenso. Ele tem aquele toque do Luna tradicional, só que ele é muito mais abaunilhado. Tem bastante baunilha. Ele é bem doce. Muita, muita, muita baunilha. Quando eu falo que ele é bem doce, gente, esses perfumes doces aqui que eu estou falando pra vocês, não são necessariamente aqueles doces gourmand, com cheiro de bolo, brigadeiro, etc. É um doce. São doces adultos. São doces que chamam a atenção das pessoas. Cheiro de baunilha. Cheiro de fava de baunilha. É um cheiro doce gostoso, um doce quente, um doce envolvente, doce sensual. Maravilhosos. Tem também o Luna Radiante, que é um doce de mel. Esse Radiante é o único doce diferente de todos, que não é doce de baunilha. É doce de mel. Tem o Cereja e Avelã, que é bem doce também. E ameixa e flor de baunilha, que tem a vibe ali do Good Girl, de Carolina Herrera. Então, meus amores, todos esses perfumes que eu citei aqui pra vocês da Natura, são muito doce. É pra quem gosta de perfume doce. Qualquer um desses vocês irão arrasar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, das dicas. Ainda tô aqui me recuperando do leve susto, leve um farto que eu ia ter aqui, que se esse perfume caísse no chão. Tô até meio ofegando. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Obrigado por terem assistido o vídeo. Vamos aproveitar aí o feriado de vocês. Comer bastante milho, canjica. Milho, como é que fala? Canjica, pé de moleque, paçoca, milho cozinhado, milho assado. Enfim, vão curtir bastante aí esse feriadão de vocês. Com bastante forró, bastante música e bastante família em volta, né? Que a gente precisa também da nossa famíliazinha, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!